É como aqueles globais mesmo, vocês não ligam pra gente, tá? Nós que somos do povo, não podemos acreditar neles, tá? Aqui, ó, olha o que eu vou fazer pra você. Emojo de cobra, aqui, ó, pronto. Tá doido? Não é você, viu não, meu amor? Olha, não tem mais irmã aqui não, viu? Vem comigo agora pra atorar! Eu vou pra atorar! Que vai pegar esse quadrado agora sou eu, meu amor. Fica na sua. Tá, deixa eu terminar de falar uma coisa pra você, que eu tava achando que a gente seria irmã, que a gente seria tipo uma Sandy e uma Junior. Mas não, você me traiu. Eu vou te dar outro. Agora, dessa vez, é um coração partido. Pode vir. Meu tu, viste? Tu é um manipulado. Meu? Tu é um manipulado. Meu tu, olha pra cá! Cobra, cascavel, jurucu, sararapas de luzes. Entendesse que eu... Basculhou! Porque eu não vi meu amor do Big Brother pra perder pra um basculhinho, viu? Peraí, 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 peraí! Peraí, peraí, peraí! Peraí, peraí, peraí! Basculho? O que que é basculho? Não interessa! Interessa sim! Basculho. Do latim basculis. Na matemática, na fórmula de Bhaskara. Em português, eu basculho, tu basculha, nós basculhamos, vós basculheis. Por que que tu respira? Porque tu abriu o basculhante. O que que é, Ferdinando? Eu tô limpando aqui a merda que você fez. Peraí, é varrendo, né? Sip!